O Skunk Ap seria uma criatura semelhante a um gorila de existência não provada. É relatado que este animal habita o sudeste dos Estados Unidos da América, principalmente a Flórida. É uma lenda muito semelhante ao do pé grande. Seu nome vem da palavra Skunk que em inglês significa gambá ou duninha fedorenta, e ap, que significa macaco ou gorila. Também conhecido como macaco fedorento, o macaco Skunk é um criptido e o bípede semelhante a um pé grande ou pé grande. Diz-se que habita pântanos no sudeste dos Estados Unidos, mais notavelmente, em Virgulades, na Flórida. O Skunk Ap recebeu esse nome devido ao odor fétido que supostamente emite, que foi comparado ao solfeto de hidrogênio ou a ovos podres. Algumas pessoas especulam que isso ocorre porque o macaco Gambá supostamente faz seu ninho em tocas de crocodilos e cavernas abandonadas, que geralmente estão cheias de carcaças de animais em decomposição e gás de pântano. Relatos sobre o macaco Gambá começaram a circular na década de 1960 e aumentaram na década de 1970, quando várias testemunhas relataram histórias semelhantes de ter avistado um hominídeo grande e peludo pesando mais de 450 libras, 204 kg, e medindo cerca de 2 metros de altura. O novo milénio viu um aumento nos relatos de avistamentos de macacos Gambás, incluindo testemunhas que afirmam ter sido atingidas na cabeça por um pedaço de pau pela criatura, viram-no-se esgueirando ao longo de uma estrada segurando milho roubado, ou mesmo assistiram no cair do telhado de uma cabana de madeira antes de mergulhar por uma janela para escapar.